Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 11 de fevereiro Título de hoje, Vida Eterna Leitura bíblica em Filipenses capítulo 1, versículos de 20 a 26 Versículo em destaque Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Filipenses capítulo 1, versículo 21 Na carta aos Filipenses, Paulo expõe uma das mais valiosas verdades pronunciadas por um mortal A vida com Cristo, que jamais acaba, é a melhor que se pode desejar Ela começa em Cristo e só pode ser sustentada em E por Ele Jesus disse Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste João 17, 3 A vida eterna existe para quem conhece o Pai e segue o Filho Como Paulo conhecia essa verdade? Ele, o maior perseguidor dos cristãos, encontrou em Jesus, o Senhor deles Seu salvador e sustentador de sua nova vida Na leitura bíblica de hoje, mostra com que alegria e expectativa ansiava para entrar nessa nova vida eterna Reservada para Ele e para os que Ele ganhara Quanto antes chegasse lá, melhor Mas, enquanto vivesse, jamais deixaria de servir ao seu Salvador E mostrou isso buscando a cada instante a glória de Cristo e pregando a sua obra salvadora Paulo logo descobriu que seus sofrimentos contribuíam para a expansão do Evangelho E ele considerava ver pessoas sendo salvas por seu intermédio como um grande ganho nesta vida Era isso que o fazia entender que, por hora, era melhor permanecer no mundo Embora preferisse a vida junto de Cristo Sabia também que o fim que se aproximava lhe traria um lucro maior ainda depois E isso o tornou o homem mais preparado para a morte Paulo estava pronto para esperar e pronto para ir quando o fim desta vida chegasse Que coisa maravilhosa! Viver ou morrer, tudo era lucro? Paulo sabia que estar com Cristo sempre era o melhor Neste mundo, sempre temos dúvidas quanto ao amanhã Ainda assim, é possível viver com alegria e na certeza de que tudo o que acontece conosco tem sentido Caro leitor, para viver como Paulo É preciso entender que somente em Cristo há sentido para a vida neste mundo e certeza da vida eterna Hoje é o dia para recebê-lo em sua vida Uma vida sem Cristo aqui na Terra é uma vida perdida na eternidade Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site www.transmundial.org.br